Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre protetor solar mineral ou 100% físico. Na verdade, aqui no canal eu já tenho um vídeo bem completinho sobre o assunto. Eu explico o que é, qual a vantagem, o que tem de diferente nesses protetores, mas no vídeo de hoje eu quero falar mais especificamente sobre os produtos, sobre as marcas que fazem protetores minerais. E por que isso? Em quase todos os meus vídeos com resenha de protetor solar, muita gente fica perguntando, esse protetor é mineral? É porque realmente tem muita gente que procura especificamente esse tipo de protetor solar e aí fica em dúvida como que vai descobrir qual protetor daquela marca que é mineral. Então, eu acho que o vídeo de hoje vai ser bem útil, porque vocês vão ver que, na verdade, a maioria das marcas que está no Brasil não faz protetor mineral. E aqui eu vou citar todas as marcas que eu encontrei, que vocês vão ver que são poucas, e eu inclusive tenho alguns aqui. E aí vocês vão saber agora quais são os protetores minerais que tem no Brasil. Primeiro, eu quero mostrar os protetores minerais que eu tenho aqui, e aí eu vou citando quais são os protetores e quais as marcas que tem seus protetores minerais. Começando com os protetores da Dermage. A Dermage atualmente tem dois protetores minerais e os dois são com cor. Eles tinham esse aqui, Photo Age Mineral Fluido, que eu até resenhei no canal, mas eu não tenho encontrado nas lojas. Ele é sem cor, tá? Se ele voltar, eu aviso pra vocês, mas por enquanto eu não estou encontrando. Por enquanto, vocês vão encontrar esse aqui, que é o Photo Age Mineral Mousse, que tem uma textura siliconada, muito gostosinho. Tem resenha recente dele aqui no canal. Todos os que eu tenho em resenha, eu vou deixar aqui indicados pra vocês, tá? Então, este produto aqui vem com 45 gramas, custa R$109,90, com o cupom LUPAS, que dá 10% de desconto na Dermage, ele vai pra R$98,91. É o mesmo preço do outro protetor mineral da Dermage, que é o Photo Age Mineral Color, que vai ter uma embalagem igualzinha a essa aqui, só que é outro produto com cor. Ele, mesmo preço, R$109,90, com o cupom LUPAS, você vai pra R$98,91. A diferença entre os dois é basicamente textura e os dois têm duas opções de cores, tá? Esse outro, eu ainda não tenho resenha, mas quando eu tiver acesso a ele, pode deixar que eu vou deixar aqui no canal. A Adicos também tem um protetor mineral, que é este aqui, o protetor mineral mousse. Ele tem cinco opções de cores, custa R$145,00 e vem com 50 gramas. Eu tenho resenha dessa cor aqui, que é a Ivory, e é um protetor muito sequinho, extremamente seco, na verdade, chega uma hora que ele é até difícil de espalhar. Eu comento na resenha que você tem que ir espalhando aos pouquinhos, assim, porque se ele secar antes de você espalhar, ele fica mais difícil ainda. Mas é um protetor solar muito bom, tá? A Bioderma também tem protetor solar mineral e são três. Esse aqui é o Fotoderm Nude Touch, que é um protetor, assim, fluido, bem levinho. Eu gosto demais desse protetor, porque ele é diferente da maioria dos protetores minerais. Ele é bem fluido, bem leve, ele não fica pesado e tem resenha aqui no canal, tá? Ele é tão levinho que ele sai em gotas. Então, eu uso, em média, 16 gotas, sempre por cima de algum outro protetor sem cor. E eu explico por que que eu faço isso na resenha. Vai lá que vocês vão entender direitinho. Mas eu acho esse protetor aqui excelente, super resistente à água, muito legal mesmo. Você encontra por R$95 a R$105,00 e ele vem com 40 ml. O outro protetor mineral da Bioderma é o Cover Touch. Esse aí já tem uma cobertura maior. Eu não conheço ainda, mas eu tô deixando indicado aqui pra vocês. Porque ele é mineral. Ele também você vai encontrar nessa faixa de preço de R$95,00. E o outro é o Fotoderme M. Outra marca que tem protetor solar mineral é a Biosance. Eu tenho aqui a versão antiga, mas eles mudaram esse protetor, tá? Agora eles têm o que tem FPS 30. E ele custa R$250,00. A marca Avene arrumou uma forma fácil de identificar os protetores minerais, que é pela cor da embalagem. Então você tem as embalagens de cor laranja, esses produtos, nenhum deles é de protetor mineral. E você tem a linha branca, que aí sim são protetores minerais. Aqui no Brasil, pelo menos, só tem dois. Um é o Avene Fluido Mineral, que custa em média R$120,00 com 40 ml. E o outro é um protetor em pó. Aliás, protetor em pó, guarda isso aí que a gente vai falar mais no finalzinho do vídeo, tá? A SkinCeuticals tem dois protetores minerais. Um é o Physical Matte, que custa entre R$150,00 a R$170,00. E o outro é o Physical UV Defense, que custa em média R$115,00. A lista é pequena mesmo e já acabou, viu gente? Aí a gente passa para os protetores em pó. Então você tem o protetor da Isdim, você tem o Adicus, o Avene da linha branca, que eu já mencionei, e Lacutanê. Todos eles são produtos minerais, que só tem filtros físicos. Acontece que tem uma questão aí, que eu vou até destrinchar num próximo vídeo aqui do canal, que é o seguinte, quando a gente fala de protetor solar em pó, a gente tem sempre que levar em consideração que a gente não consegue o FPS que está na embalagem quando a gente usa um protetor em pó. Para a gente conseguir a proteção que está na embalagem, a gente teria que usar 1 grama de pó. E ninguém consegue fazer isso. Se uma embalagem de protetor solar em pó tem mais ou menos 10 gramas, isso significa que você teria que usar o produto em 10 aplicações. E ninguém faz isso, né? Então por isso é que eu estou deixando essa questão aqui do protetor solar em pó separado dos outros produtos, porque a gente sempre tem que considerar esse produto como um complemento. Então vai ter um vídeo especificamente falando sobre essa questão em breve. Já fica de olho, que eu já vou destrinchar esse assunto aqui, tá? Você deve estar achando que eu esqueci de alguma coisa, né gente? Mas não, é porque realmente a maioria das marcas não faz protetor mineral. Olha só. La Roche-Posay, Vichy, L'Oreal, Nivea, Eucerin, Neutrodina, Cetafil, Episol, Adatina, Darro, que faz o Actine, que é o mais famoso, Profuse, Filtrum, Australian Gold. Insira aí, me fala aí mais alguma marca que você lembrou. Nenhum deles, nenhum dessas marcas tem protetor mineral. Também quero mencionar aqui a Biore, porque a Biore, pelo menos os produtos que estão à venda oficialmente no Brasil, não tem nenhum mineral ainda. E especificamente sobre protetores orientais, a gente tem que prestar atenção numa questão. O nome protetor mineral em protetores asiáticos nem sempre vão dizer que se trata de protetores com filtros inorgânicos ou físicos, tá? Muitas vezes, pelo simples fato de ter algum ingrediente mineral no produto, eles chamam de mineral. Então, até já resenhei aqui um da Shiseido, o antigo, ele tem mineral no nome, mas ele não é um protetor mineral, tá? Então, vale a pena você olhar isso aí. Aquele protetor Etude House, o Sun Prize, que eu resenhei aqui no canal, ele sim é mineral. Ele não tá nessa lista aqui porque ele não é vendido oficialmente no Brasil, tá? E protetor solar infantil, eles são minerais? Tem essa lenda aí, gente, inclusive muita gente fala assim, olha, use protetor solar infantil porque ele é mais seguro, porque é protetor 100% físico. E isso não é verdade, tá? Pode até ter algum protetor de alguma marca que seja infantil, que seja infantil e seja mineral. Mas tem várias marcas que fazem protetores infantis. O protetor infantil de La Roche-Posay, o protetor infantil da Nivea, de Eucerin, esses protetores, eles são híbridos. O da Natura, de bebê também, que eu já resenhei aqui no canal, são protetores híbridos. As pessoas ficam achando que o fato de ter algum filtro orgânico ou químico dentro do protetor, que vai fazer com que o protetor seja inseguro. Mas isso, na verdade, é uma ideia muito ultrapassada. Hoje em dia, existem muitos filtros orgânicos que também são conhecidos como químicos, né? Infelizmente, porque daí as pessoas ficam com esse medo da palavra químico. Mas, enfim, são filtros que são considerados tão seguros que podem ser usados, sim, em pele de criança e em pele de bebê. Tanto é que essas boas marcas fazem os seus protetores solares com esse tipo de filtro, exatamente pelo perfil de segurança que eles têm. Então, se você já ouviu isso, ah, todo protetor solar infantil é físico, esquece, porque isso é um mito, tá? Agora, pensa comigo, gente. Todo mês tem lançamento de protetor solar no mercado, de marcas boas, de grandes laboratórios, que são, assim, produtos vendidos no mundo inteiro. E por que que tem tão pouco protetor mineral, né? Pensa comigo. É que, na verdade, realmente é uma equação difícil de solucionar, né? Você ter um protetor que seja mineral, com um acabamento agradável, que não deixe rastro muito branco quando ele não tem cor. E quando ele tem cor também não fica muito denso, então você acerta no pigmento pra servir pra vários tons de pele. Então, realmente é uma coisa muito complicada. E hoje em dia, existem filtros que não são os físicos, que não são só o dióxido de titânio e o óxido de zinco, e que tem baixo potencial irritante, que servem pra peles sensíveis, tanto é que são usados até em protetores infantis. E tem muitas marcas que têm perfis bons pra pele sensível e não necessariamente vão fazer protetor mineral. Então, realmente, essa ideia de que somente o protetor mineral serve pra pele sensível, é uma ideia que valia mais antigamente, quando você tinha filtros que tinham alto potencial irritante, mas que hoje em dia, com os filtros mais modernos, não é uma coisa que é regra, né? Você pode sim ter bons protetores pra pele sensível, pra quem tem rosácea, pra peles de crianças. Então, pra esse tipo de pele, você não tem mais aquela obrigação de procurar só protetor solar mineral. Eu quis falar isso aqui nesse vídeo pra vocês, porque realmente é muita gente que fica procurando aí, agulha no palheiro, né? Um protetor solar mineral que seja bom pro tipo de pele delas, ou que tenha cor que elas querem, ou que tenha o acabamento que elas gostam, e realmente é muito difícil de achar. Vocês viram, né? Como que são poucas as opções no mercado, e geralmente são os protetores mais caros. E essas pessoas podem estar procurando o protetor mineral sem motivo. De repente, elas podem sim se dar bem com outros tipos de protetores com filtros mais modernos. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que essas informações tenham sido úteis pra vocês. E se você tem dúvidas sobre algum protetor aí, que apareceu aí na sua cabeça, será que ele é físico, será que não é? Se for dessas marcas aqui que eu mencionei no vídeo, não, tá? Dessas que eu falei que não tem nenhum, realmente, eu já investiguei aqui, eles não tem nenhum protetor mineral. Mas se for de alguma marca diferente, que você lembrou aí, será que é físico, será que não é? Pode me perguntar, porque se eu souber, aí eu respondo pra vocês no comentário, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser!